E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vou tentar gravar, tomara que não percam o vídeo tentando falar na rua e nem que o frio trave minha câmera, mas vamos lá. Bom, eu tô indo agora no Kalina Mall. Kalina Mall é um shopping que tem aqui, onde tem várias lojas de departamento, shoppings e etc. E esse caminho me fez lembrar uma situação que eu passei, bem delicada e que sirva de lição pra vocês que estão aí. E graças a Deus eu não fui reprovado nessa lição. O que é que aconteceu? Eu tava indo pro Kalina, outra vez, e quando eu tava caminhando tinha um russo na minha frente. E daí caiu do bolso dele um maço de dinheiro, mas era o maço de dinheiro, gente. Muito. Fez um barulho, juro pra vocês. Parecia uma carteira, mas era só dinheiro. Devia ter, não sei, talvez em reais, uns 800 reais, uma coisa assim. Tô falando isso dentro da quantidade, porque eu não sou o super homem pra ter o João Raio X, né? E consegui contar o dinheiro dentro do riso do maço. Mas enfim. Seguindo a história. Aí o que é que houve? Quando esse dinheiro caiu, eu olhei e meu primeiro reflexo de todos foi pegar o dinheiro e avisar a pessoa, chamar ela. Só que nisso vinha outro rapaz do meu lado e o rapaz olhou o dinheiro e pegou. E daí... Deixa eu passar. E daí nisso que ele pegou o dinheiro, ele olhou pra mim e mandou eu me calar. Tipo, não falar nada. Aí eu peguei, olhei pra ele, olhei pro rapaz que já tava mais à frente e eu apontei pro rapaz. Eu falei tipo, é dele? Aí ele disse, não, 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 fique calado. E ele pegou no meu braço. Quando ele pegou no meu braço, aí eu já fiquei meio tenso, né? Aí eu digo, mano, você vai dar um B.O. Aí ele me chamou e falou o seguinte, eu divido com você o dinheiro. Tipo, vamos contar quanto tem e eu te dou uma parte. Aí eu falei pra ele que não, que eu não queria, porque não era um dinheiro meu. Deixa eu atravessar aqui. Aqui você tem a preferencial, né? Sabe disso. Mas eu tenho medo mesmo assim. Enfim. Aí ele pegou, né? E quis oferecer esse dinheiro e tal. Aí eu falei que não. Aí ele começou a segurar meu braço e vim caminhando, me acompanhando. Tô passando até pelo lugar, ó. Foi bem aqui. Na frente desse super, que é um... Nossa, um dia eu falo mais sobre o super. Já falei, mas vou repetir, porque é o lugar bom. Enfim. Aí ele começou a segurar meu braço e me oferecer a partir do dinheiro e tal. Aí eu falei pra ele que não. Insisti dizendo que não. Aí numa hora eu olhei pra ele. Ele falou não, mas eu não falei nada. Aí eu peguei e falei, tchau. Esse é seu problema. Tipo, isso é sua vida. Aí eu peguei e saí. Eu falei, essa é sua vida. Achou isso. E atravessei a rua e saí logo. Fiquei pensando, né? Que a gente sempre pensa. Eu digo, meu Deus. Se eu achasse esse dinheiro na rua, sem ter visto de onde caiu, ia ser festa. Eu ia já fazer compra naquele dia mesmo. Mas eu vi de quem caiu. Então, o que é seu é seu. Nada que é dos outros você pode querer ficar ou tal. Pra mim é roubo do mesmo jeito. Você meter a mão no bolso de alguém, você ver cair de um bolso e ficar, a desonestidade é a mesma. Só que aí, quando eu fiz uns stories comentando sobre isso, uma pessoa falou pra mim. É... Tô segurando o que eu falo aqui, gente. Uma pessoa falou bem assim pra mim. Kaique, você se safou de cair em um golpe. Porque isso aí é um golpe bem famoso. Quando você saísse com ele pra contar o dinheiro, ele ia gritar e chamar o outro rapaz, que é parceiro dele. E daí, o que é que eles iam fazer? Eles iam te ameaçar. Iam pedir pra você alguma quantia, ou seu celular, ou alguma coisa de valor, pra deixar pra lá a confusão. E aí eu pensei, caramba, mano. E vamos assim, vamos supor, eu gosto sempre de jogar pra um si. Se eu usasse de desonestidade. E na hora eu dissesse pra ele bem assim, é... Não, vamos, cara, vamos lá, vamos dividir de meio a meio. Ele chamasse o outro cara, ou desse uma confusão, desse uma loucura, e a polícia batesse na hora. Eu não sou russo, eu sou estrangeiro. Estrangeiro, assim, com certeza, na minha concepção, né? Não tô dizendo que acontece isso aqui, mas é o que eu penso. Estrangeiro sempre vai estar errado na visão de quem mora no país. Ele poderia negar, ou os dois poderiam se juntar e dizer, ó... Ele tentou roubar, gente. E daí, como é que fica a situação? Resumindo. Muito cuidado quando você estiver em outro país. Muito cuidado com o intercâmbio. Estrangeiro é presa fácil demais aqui. Eu já assisti um canal do Max Peterson, ele falando sobre batedor de carteira em Paris. E em todo lugar do mundo vai ter gente desonesta. Então, toma cuidado. Eu quase caí... Eu quase caí nesse golpe não, que eu não caí nesse golpe. Eu não ia cair nesse golpe. Primeiro, porque o dinheiro não era meu e eu vi caído o rapaz. Não sei como ele armou. Parecia que o bolso dele era um bolso programado, porque o dinheiro fez... O pai caiu do bolso, assim, numa facilidade. Mas, enfim... É... Ainda sendo um golpe, ainda que seja um golpe, graças a Deus não cair, porque eu tenho aprendido muito isso. O que tiver de ser meu, vai ser meu. E vai entrar de forma honesta. E vai entrar como dinheiro limpo. Porque nada que é dos outros deve nos interessar, em ponto nenhum. Então, fica a dica como ser humano. A gente que tenta crescer, aprender. Mano, tenha fé em Deus. Acredite no que ele te deu, no potencial que você tem de fazer suas coisas. Não queira o pé dos outros. E, sendo assim, você vai focar e sempre fazer o certo. E fora do país, faz... Seja extremo. Na faixa de pedestre aqui, você quer passar dois... Sei lá... Dois... Caminhar dois passos à frente. Não, passa na faixa. Faz tudo dentro da lei. Anda pra ninguém poder falar isso de você. Porque no momento que uma polícia te parar, uma migração, alguma coisa acontecer fora do país, Se você tiver coberto da razão e preparado da cabeça aos pés, você se sai bem. Mas se você deixar se levar, é muito ruim. Então é isso. O vídeo de hoje é pra dizer isso. Quase caindo em um golpe, entre aspas. Mas, golpes existem fora do país. E tudo que é relacionado a dinheiro, principalmente, com gente que eu não conheço, eu tomo todo o cuidado possível. Ou eu nem entro em situação, porque é melhor evitar. Tá bom. Beijão, fiquei com Deus. Dá um like. Comenta o que vocês acharam. Vou agora proteger minha mão, que ela tá congelando. Um abração. E olha que visão linda, gente. Pelo menos pra mim, né? Ó. Olha que bonito. Olha só, refletindo aqui, ó. O efeito. Beijão. Fica com Deus, galera.